Música Cada vez que eu tento te encontrar, eu não me acho Cada vez que eu penso em te agradar, eu não relaxo e sempre faço de tudo Tô querendo você Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido Faz tanto tempo que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer que tudo é você Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Música Can you whip, can you dab, can you pipe it up, let's dab, can you hit that sexy wall, leg up, leg down Música 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 Música